Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. Bom gente, vamos começar a fazer o nosso mousse de chocolate. Para começar eu tenho 150 gramas de tofu. Eu vou colocar 5 colheres de açúcar demerara. Se eu fosse fazer com eritritol, eu ia colocar meia xícara de eritritol. Mas é assim, o quanto doce você gostar, você pode ir adicionando, porque a receita não vai no forno. Então você pode experimentar depois que você bater e ver o quanto que você prefere. Vou colocar também um pouco de leite para bater. Eu vou colocar só 85 ml de leite. Vou colocar também o cacau. Eu vou colocar só duas colheres de cacau. Esse cacau é 100%, então ele não tem nenhum açúcar. E agora eu vou bater. Olha a textura que ele fica, tá vendo? Que creme maravilhoso que ele fica. Agora eu vou mostrar para vocês o toque final, que eu acho que vale muito a pena. Assim ele já fica gostoso. Mas eu vou mostrar para vocês, peraí. O que eu fiz? Eu derreti dois quadradinhos desse lindete aqui. O meu é 70%, mas você pode colocar o quanto você quiser. Eu prefiro, eu sempre uso esse 70%. E eu derreti com um pouquinho de leite só. E aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Por cima. E aí mistura um pouco. Eu acho que dá todo um valor fazer isso. Mesmo você colocando o cacau, esse chocolate em tudo. Em bolo, esses bolos fit, tudo. Eu acho que dá diferença esses quadradinhos de chocolate. Mesmo sendo amargo, né? E é isso. Eu vou colocar na geladeira, deixar um pouquinho lá e já mostro para vocês. Gente, olha isso. Que lindo que ficou. Olha, presta atenção. Ficou bom, hein? Olha essa textura. Presta atenção nessa textura. Olha isso. Não, sério, gente. Ficou muito bom. Muito bom. Proteico. Vale a pena fazer. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like para me ajudar. Compartilhar a receita. E se inscrever no canal. Ativar as notificações. E pode deixar um comentário para mim que eu vou ficar muito feliz. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto